Por fim, na Gávea, vitória do Flamengo sobre o Itaperuna. Mas só depois de muita confusão, Romário expulsa e falha-se do juiz. O estádio da Gávea não chegou a ficar lotado, mas a confiança era de quem acreditava numa vitória fácil. Otimismo de campeão da Taça Guanabara, de quem se sente no direito de cobrar de Zagallo uma chance para Romário. Mas sem sábio contundido, Romário é mais facilmente marcado, pelo menos no início do jogo. Bem fechado, Itaperuna só se assusta com as faltas. Romário se empolga, faz boa jogada e arrisca. Pacato evita o gol. Neste lance, Zé Maria sofre pênalti. O árbitro Orlando Leonor não marca. No contra-ataque, Jorge Luiz perde boa oportunidade. Jorge Luiz tenta, mas Pacato defende. Januário arrisca e Roger evita o gol. No finalzinho, Nelly sofre pênalti. Mas Romário bate com desplicença. Pacato defende. O primeiro tempo termina no 0x0, com protesto da torcida. O técnico João Santana também se irrita e deixa o time mais ofensivo. De uma só tacada, coloca Iranildo e o habilidoso amoroso. A ousadia dá certo. Romário gira e marca. Flamengo 1x0. Décimo oitavo gol de Romário no campeonato. De vaiado a idolatrado, o baixinho se empolga. Iranildo lança e Romário leva perigo. A seguir, Jorge Luiz de falta quase marca. Itaperuna responde. Carlos André penetra e chuta. Roger faz excelente defesa e o Ronaldão anivia o perigo. No contra-ataque, Marques entra na área e sofre pênalti. Romário bate com categoria e faz Flamengo 2x0. Décimo nono gol de Romário no campeonato. Logo depois, Carlos André expulsa. O Flamengo melhora e usa a velocidade. Nélio cruza e Pacato evita o gol de Valber. E tinha mais. Romário dispara e deixa Iranildo na cara do gol. Iranildo faz Flamengo 3x0. Itaperuna não se entrega. Barata acerta o travessão. A seguir, Silvano faz falta em Romário, que perde a cabeça e revida. O tempo fecha. Todo mundo entra em campo. A confusão persiste por sete minutos. Depois, Romário e Januário são expulsos. Logo a seguir, fim de jogo. Flamengo 3x0. O lance da expulsão. Foi um lance normal. Romário deu no nosso jogador. E eu só encostei. Ele me deu um soco. Eu dei nele. E foi expulso. Nós dois. Acho que eu nada a ver. Já está passando. Foi um lance que está de cabeça quente. Eu também. Os juízes arregam corretamente expulsando nós dois. Alguns dois jogadores do Itaperuna abusaram. O Itaperuna não precisa disso. É uma equipe que já está classificada. Não vai cair. E por isso nós perdemos um patrimônio. Um patrimônio em função da violência. Então, mais uma vez, a violência venceu a competência.